Olha só, no fim de semana em Nova Independência, moradores conquistaram o sonho da casa própria. 104 famílias foram beneficiadas com o programa de habitação popular do governo do estado. Em meio a tantas histórias, a gente vai destacar uma, a da Nath e a do companheiro dela. Nath tem motivos de sobra para comemorar. A transexual e o companheiro são de Nova Independência e finalmente vão sair do aluguel. Depois de nove anos juntos, eles conquistaram a casa própria, um sonho antigo do casal. 400 reais eu pagava de aluguel, cinco anos pagando aluguel. Agora casa própria. E agora casa própria, pagando uma coisa que é minha. Estou muito feliz, não tenho palavras para dizer. Além deles, outras 103 famílias da cidade conquistaram moradia por meio da política habitacional do estado de São Paulo, Morar bem, viver melhor. As casas foram viabilizadas pela CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano e entregues pelo governador Geraldo Alckmin. O investimento foi de mais de 11 milhões de reais e a prefeitura cedeu o terreno. Nós já entregamos 60 mil unidades habitacionais no estado de São Paulo, entre CDHU e Casa Paulista. E temos mais em torno de 45 mil em construção. E a construção civil gera bastante emprego. Então, nesse momento de dificuldade no Brasil, a construção civil e a infraestrutura ajuda a segurar o emprego. Durante a cerimônia de entrega das chaves, a prefeita de Nova Independência afirmou que a quantidade de casas ainda não é suficiente para atender toda a demanda. E por isso, fez novos pedidos ao governador. Pedir ônibus, pedir ambulância, pedir pavimentação asfáltica, pedir infraestrutura urbana. Já fiz vários pedidos. A Alckmin prometeu enviar mais recursos para a cidade, que além de trazer moradias, devem ajudar na pavimentação das vias. Hoje a gente calcula em torno de 40 reais, em média, o metro quadrado do recapiamento. Então, estamos liberando 280 mil reais, o que dá em torno de 7 mil metros quadrados de recapi. E a prefeita falou também de habitação. E nós vamos encaminhar ao secretário Rodrigo Garcia, para poder avaliar o terreno direitinho e ver a possibilidade. Priscila e o marido estão ansiosos para a mudança. O casal também foi contemplado com a casa própria, que veio em boa hora, já que Adriano está desempregado e agora vai poder economizar o dinheiro do aluguel. Vem embora, graças a Deus. A gente estava já aguardando, esperando esse momento. E a gente confiou, acreditou e teve fé. Graças a Deus conseguimos. Ainda não tem filhos? Ainda não. Agora já dá para pensar em ter? Agora já dá para pensar, né? Casa própria? Ah, com certeza. É outra coisa, né? O exemplo da Nath que nós vimos aí no começo da reportagem mostra que o poder público já começou a olhar para outros tipos, outras composições de família que estão existindo aí na sociedade atual, sem preconceito, realmente dando oportunidade para que eles consigam formar aí uma vida a dois juntos. Então, vamos lá.